Sabão clean? Isso mesmo! Do sabão de bicarbonato, amores! Ou mesmo sabão azul! E olha como espuma isso, gente! Ele é fabuloso, maravilhoso e eu vou usar aqui apenas 200 gramas, que é uma barrinha dessa. Amores, essa receita ficou espetacular, fantástica, ela é bem facinha. Eu já tenho ela aqui no canal, é apenas dois ingredientes. Aqui você vai usar 200 gramas de sabão de bicarbonato que fizemos aqui no canal, que foi a receita anterior. E a mesma proporção de sabão em pó. Pode ser sabão em pó homo, ariel, sabão em pó que você quiser usar, tá bom? Gente, o sabão em pó, ele contém lauril, espumante, ele limpa bastante, tá? Então, você não precisa aqui nem de bicarbonato, nem carbonato, boraxinada, porque tudo isso aí já contém no sabão em pó. Então, tudo que a gente vai fazer agora é desmanchar, levar ao fogo com um litro de água. Por que levar ao fogo? Porque você precisa desmanchar bem, tá? Desmanchar totalmente. Quando começar a ferver, esse sabão em pó, ele precisa desmanchar. Aí sim, é hora de você tirar do fogo, ok? E aí vamos colocar nessa baciona, porque essa receita, meus amores, ela rende de 8 a 10 litros de sabão. Elis, tu tá louca! Tudo isso, meu Deus! É isso mesmo, meus amores, ela fica espetacular, espuma muito o sabão. E é só esses dois ingredientes. Você vai ver aí na decorrência do... como vai se transformando em sabão lindo. Já dê um like pra Elis? Tá bom então, obrigada! Então, aqui, meus amores, depois de desmanchar em um litro de água, o sabão em pó e aquela barrinha lá de sabão de bicarbonato. Pra essa receita, tem que ser o sabão de bicarbonato ou sabão de sal, pra dar super certo. Mas eu super recomendo, melhor aí pra essa receita, é o sabão de bicarbonato, tá? Vou deixar linkado no final desse vídeo e aqui no primeiro comentário pra vocês. Aqui, ó, já vai colocando a água. Eu coloquei aqui 6 litros de água, amores. Você tá vendo que já deu uma engrossada. Ele fica super transparente, tá vendo aí? Eu já tinha mostrado num vídeo que eu fiz mês passado pra vocês, que quando você, mesmo você desmanchando o sabão em pó, aquele azulzinho, ele fica assim, transparente, depois que há a transformação das químicas aí, ele fica branquinho, fica clarinho. Então, dá pra fazer um clean, Elis? Dá pra fazer um clean, sim. Ele fica bem transparentinho, olha só. E aí, ah, um clean caseiro. É um clean de sabão de bicarbonato, olha só, gente. Porque esse sabão de bicarbonato, ele é tudo de bom, ele é uma maravilha. Ou seja, você pode vender como sabão líquido de bicarbonato, né? Ele é fantástico. O bicarbonato é excelente pra limpar manchas, roupas, pra lavar louça, lavar roupa, pra tudo. Olha que espetáculo que fica isso, gente. E agora que tem 7 litros, só que eu vou aguardar e você já vai ver aí como que vai ficar isso, amores. Olha que lindo que está. Já compartilhou? Vale a pena ou não vale? Olha o montão de sabão que você ainda vai ficar aí, gente. Apenas com 1 litro de óleo, que não está com cheiro ruim. O teu sabão líquido vai ficar com cheiro delicioso. Nem um pinguinho de cheiro ruim. De peixe, de frango, de nada. Ele vai com cheirinho gostoso. E aqui, olha, ele amanheceu bem grosso ainda. Você viu? Quando eu comecei a mexer, ele ficou bem grosso. Então, eu tive que botar mais água e dar mais uma mexidinha. E olha a quantidade de sabão que me rendeu, gente. Aqui tem duas garrafas de 3 litros, essas duas dali. Mais uma de 2 e uma de 1 litro. 9 litros. Porém, ainda está bem grosso, que se eu quiser eu posso colocar mais água. E agora o teste da espuma pra vocês, amores. Esse sabão é tudo de bom. Uma maravilha. Então, se você perdeu a receita de ontem, do sabão de bicarbonato. Eu vou deixar linkado aí. Faça um encontro resultado de vocês. Porque essa receita é tudo de bom. E amanhã, eu vou estar liberando pra medir o pH. Muitos têm me pedido ali, como mede o pH. Como é? Pra saber se o sabão tá bom ou não pra usar na roupa, na louça. Então, tudo tem o seu tempo certo. Tá bom? E eu vou estar mostrando, tanto em líquido, como em barra pra vocês. Olha que maravilha. Então, é isso aí, meus amores. Essa é a dica de hoje. Beijão no coração. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.